Caiu minha unha, mas eu não acho um real esquecido dentro de um short que é clássico no Brasil. Olha lá, não tem nem como achar, né? Botaram roupa aqui que não tem nem bolso. Esse aqui, ó, o bolso dessa aqui é falso. Oi, filha. Olha, realmente... Oi, mãe. Ai, desculpa, eu não consegui ir lá na sua aula porque eu tava com dor na vagina. Parinho. Não, tudo bem você não ter ido. Você só não precisava ter mentido, né? Mas, Jéssica, tô precisando de você. Hum... Tá precisando de quê? Tô precisando, assim, de um colo. Hã? Um colinho, filha. Ai, engraçada, eu também tô precisando de colo. Senta aqui. Não, filha. Jéssica. Ai, eu tô desiludida, sabe? Porque, assim, eu fico sonhando com que as pessoas aqui sejam mais honestas, né? Mas que doce ilusão a minha, né, filha? Doce ilusão. Nesse meio, tem ninguém honesto. Todo mundo interesse. Todo mundo quer um like do outro. Ninguém gosta de ninguém. Ninguém gosta de ninguém. Ninguém gosta de ninguém. E eu fico criando expectativas. E esse é o problema. É, mas esse que é o problema. Criar expectativa. Criar expectativa. Entendeu? Você não pode esperar a coisa dos outros. Não, não pode. Não pode. Não pode. Entendeu? Se esperar nada, em troca. Exatamente. Eu tô muito decepcionada, Jéssica. Eu tô decepcionada, assim, demais, né? Não quero ficar... O que é aquilo ali, gente? O que é, Jéssica? Um camelo. Camelo? Aonde, menina? Ah, não. Menino do som. Ah, João. Ah, que ele tá com o camelo assim. É. Ah, então é isso, Jéssica. Eu vim aqui desabafar um pouco, né? Assim, é... Obrigada, tá? De nada, mãe. Por você ser essa filha tão maneira, tão legal, que tem sempre um ouvido amigo pra mim. Claro. Bem tchau, Jéssica. Ai, meu Deus! Que maravilha! O palácio com o quarto! A minha altura pra chamar de meu! Agora sim me achei! Agora ninguém me tira mais daqui! Uh-la-la! Ah, Deus! Aguilis! Aqui. Consegui o dinheiro pra você. Agora me dava com essas caixas aí, que os meus seguidores estão desesperados. Gente, eles amam ver a gente recebendo abrindo uma caixa. Não é maravilhoso? Carota, é só você ir lá na sala e pegar aquele monte de caixas dentro do container. Ele tá cheio de tralha. Combina com você. Você vai adorar fazer a festa. Gente! Vocês não perdem por esperar. Quem diria, querida? Você, de repente, do nada tá cheio de dinheiro em torno dessa suíte toda pra chamar de sua querida! Agnes e Holanda! Ai, meu pai! Que surpresa maravilhosa! Finalmente uma cena só nossa, né? Tava demorando pra noiva do Chucky aparecer. Olha só! Olha aqui, querido! Falou a gata que tá com uma toalha de mesa no corpo, só faltou um frango assado em cima de você, linda! O que é que você quer no meu quarto, ô bicha amada? Esse quarto aqui é da Nádia, sua louca! Não, sim! Quer dizer, eu vim organizar umas maquiagens aqui, tal, uma coisa da minha trama aí. Mas, enfim, por que você tá segurando o saquinho de dinheiro da Dona Jo? Meu dinheiro da Dona Jo! O dinheiro é meu, que Dona Jo me deu, porque, afinal de contas, eu ganhei um prêmio, meu bem, da reunião dos golpólatras. E eu estou agora com o dinheiro que é todo meu, viu, querido? Que ótimo! Então aproveita seu quarto! Aproveita bastante, né? Porque daqui a pouco você vai ser expulsa das Arábias mesmo. Como é que é? Expulsa das Arábias por quê? É, mas fiquei sabendo que você veio numa caixa, né? Veio sem passaporte, ser vista. Sabe que aqui as pessoas sem documentação, eles matam, né? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E agora? Eu não tinha pensado nisso, gente! Como é que eu faço? Eu tô apavorado! E agora, gente? Exatamente! Mas eu tô aqui pra ajudar você! Mentira! Claro, amiga! Para de bobeira, a gente é parceira! Eu tenho um Sugar Chef que pode te ajudar. Ele vai liberar todas essas questões de documento, ele conhece todo mundo aqui nas Arábias, ele facilita a sua vida. Olha, apesar da sua roupinha cafona, eu vou confiar em você, querido, você, sabe? Você consegue liberar isso pra mim? Claro! Fazer essa coisa toda burocrática? Eu não sei mexer com isso! Se me der esse dinheiro, eu resolvo tudo! Tem mesmo, certeza? É claro! Dê direito, hein, Ferdinanda! Você tá doido! Eu sou a senhora aposentada, Ferdinanda! Me dá isso aqui! Ai, que maravilhoso! Gente, adorei! Ainda posso usar com uma bolsinha, né? Maravilhosa! Agora, olha só! É melhor você voltar lá pro estábulo, dormir com os camelos, sabia? Eu acho que é mais seguro do que você ficar aqui, hein? Ai, meu Deus, é verdade! Ficar dando pinta aqui não vai dar certo! É melhor dormir com o camelo, que eu fico mais segura nas corcovas, do que ficar aqui e ser colocado em risco, né? Ai, Camila, está voltando, querida! A mamãe está voltando! Vê todo dia! Amém, Camila! Amei!